Ele continua sendo a esperança de gols do time rubro-negro. Júnior Viçosa sofreu com lesões, ficou fora de sete jogos do Goianão e acabou não aparecendo tanto. Ele quer passar uma borracha nesta má fase e só pensa em um novo recomeço. Mas agora vai ser uma competição nova, estamos bem animados para começar logo. Já está com saudade de jogar, já ficar de fora das sinais foi ruim. Mas eu acho que agora a equipe está focada, a gente assimilou bem esses maus resultados para começar bem. O time manteve a base que disputou o estadual. Para o jogo de hoje, apenas uma mudança. A entrada do volante Michel, contratado junto ao novo horizontino, na vaga de Gilson Alves, que deixou o clube. O jogo será disputado na cidade de Catanduva e o Dragão vai tentar começar o campeonato com o pé direito. Com certeza, o começo é muito importante, a gente planeja ter um começo bom para depois manter que isso é muito importante. A gente está ansioso, só fazer físico esses dias foi puxado, a gente sente bastante. Mas também foi bom por uma parte para a gente aperfeiçoar melhor, para ter um começo forte e conquistar os resultados. Atlético e Oeste vão estrear no Campeonato Brasileiro em Campo Neutro. O estádio de Itápolis não reúne condições de jogo. Por isso, a partida será realizada na cidade de Catanduva e o time rubro-negro goiano espera tirar proveito da situação. É meu objetivo. Eu fiquei muito triste esse primeiro semestre, porque eu esperava que ia começar bem, mas as coisas não aconteceram como eu queria. Eu sei que faz parte do futebol, momentos bons, momentos ruins. Mas eu me preparei bem, estou me sentindo confiante, estou sem dores, estou no meu melhor no ano e espero começar bem e poder fazer os gols novamente e ajudar a equipe.